Ei, você que está vendo essa aula, saiba que está usando algo extremamente importante, a eletricidade. Mas, o que é isso? De onde ela vem? Como é que algo tão incrível é invisível? Bem, eletricidade é o fluxo de partículas muito pequenas chamadas elétrons, que estão dentro de átomos e ficam saltando de um lado para o outro dentro dele. Mas, quando o elétron consegue saltar de um átomo para o outro, isso é o fluxo de eletricidade. E, em alguns lugares, como em metais, os elétrons conseguem saltar de um átomo para o outro com muita facilidade. Por isso, o fio é uma linha metálica que diz por onde esses elétrons vão passar. Olhem isso! Agora vamos construir um caminho para esses elétrons. Nós chamamos de circuito. Esse lado da pilha vai ser onde os elétrons vão sair. Já esse é onde eles vão voltar. Nesse circuito, podemos usar a eletricidade para fazer algo, como ligar uma lâmpada. Ou até controlar se ela vai estar ligada ou desligada, utilizando uma chave. O circuito elétrico pode ser comparado com o fluxo de água, porque os dois têm propriedades muito similares, a pressão e o fluxo. Pense assim. Quando você toma banho, tem alguns chuveiros que a água sai muito forte. Já em outros, a água sai bem fraca. Isso se deve porque a pressão da água está baixa, e nos circuitos elétricos isso também acontece. Mas chamamos essa pressão de tensão. Quanto maior a tensão, mais os elétrons querem pular de um átomo para o outro. O número de elétrons fluindo no fio, nós chamamos de corrente. Ela pode ser comparada à quantidade de água que sai do chuveiro. Quanto maior a corrente, maior o número de elétrons. Agora, se uma tubulação de água começa a ficar cada vez menor, fica mais difícil a água fluir. Na eletricidade, isso também acontece. E chamamos essa dificuldade dos elétrons pular de um átomo para o outro e resistência. A corrente, a tensão e a resistência estão todas ligadas. Se eu aumento a corrente, mas deixo a resistência igual, a tensão também vai aumentar. Se eu aumento a resistência e deixo a tensão igual, menos elétrons vão passar. Então a corrente vai diminuir. Essa relação entre corrente, tensão e resistência se chama LED-ON e pode ser descrita assim. A eletricidade é usada em muitas coisas da mesma maneira. Os mesmos elétrons que ligam o seu celular também ligam a lâmpada ou fazem o seu ventilador girar. A eletricidade pode fazer várias coisas, então se liga aqui na Banana Digital que vamos ensinar você como você pode brincar com os elétrons. A eletricidade é usada em muitas coisas. A eletricidade é usada em muitas coisas. A eletricidade é usada em muitas coisas.